E o professor Alvo começou a fazer a limpeza lá porque o palco estava totalmente soterrado e ele resolveu fazer na pá. E o bicho pegou porque a máquina não veio durante a semana inteira. Então nós resolvemos a começar a limpeza do palco na pá. E na sequência o pessoal lá da Patagônia veio aí para Balneário Camboriú e presenciou em cima do palco dançando, fazendo aquela festa. E o pessoal da Patagônia se divertiu a noite toda até a uma hora da manhã. Quando de repente chegou a máquina, aí nós ficamos contentes pensando que ia começar a limpeza com a máquina na praia. Ah, nós tivemos uma decepção, a máquina foi embora. Mas tudo bem, vamos ver no outro dia o que vai dar. Valeu pessoal!